Olá, minha amiga brasileira, meu amigo, não sei o que, mas eu toço pra minha amiga. Eu tô aqui trabalhando na hora do lanchinho, porque eu vou não mandar o lanche para mim, porque é o ano que aqui se tá, que me traz. E você quiser votar com a melhor jornalista apresentadora, vote em Ismaela ou Tati. E você coloca aqui nos nossos comentários, Tati ou Ismaela, o melhor apresentador, coloque Ismaela ou Paixão aqui nos comentários. Voltando em qualquer momento e vai nessa telinha, mas deixa eu falar, você que quiser votar Patrícia, Peitinho ou eu? Eu, Ismaela ou Peitinho? E você que quiser votar, vote à vontade. Alguma novidade, estamos com o nosso Facebook, é verdade, o que tu quer? Estamos com o nosso Facebook, é verdade. Vai lá no seu Facebook, Ismaela ou Paixão e deixe muita votação. Um beijo e até qualquer momento. Qualquer amiga minha aqui pode estar invadindo sua tela. Beijinho. É lenta.